Olá, gente! Eu sou a professora Rebeca Bortoli-Mauri, professora do SEJA, pela manhã, né? Eu dou disciplina de Física e Matemática. E também eu dou aula na escola Raimundo Eminho, também com a disciplina de Matemática no Fundamental 2, sexto ano. Então vamos lá, hoje vamos começar com a aula 1, ok? Com cálculo algébrico. Vamos lá passar, né? Primeiramente eu vou falar sobre o que é cálculo algébrico. A álgebra é, em certo aspecto, uma generalização da aritmética. Enquanto esta opera com números particulares, a álgebra lida com números generalizados, as variáveis, usados para significar qualquer quantidade. Além disso, a álgebra modela situações de problema, que seriam difíceis de resolver aritmeticamente, por meio de equações e inequações. Então a gente vai começar a estudar a parte da álgebra, lida com aquelas letras, né? Que a gente sempre vê, né? O X, o Y, a aritmética que a gente aprendeu até agora, a questão da soma, da divisão, multiplicação. São as operações básicas, tá? Então vamos lá continuar. Primeiramente eu vou iniciar uma breve história da álgebra, tá? Então, na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos, levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos. Então foram os filósofos gregos que iniciaram. Michael Stiefel e aos italianos Girolamo Cardamo e Raffaele Bombelli, eles também começaram a questão da álgebra. O Michael Stiefel, ele iniciou a questão do logaritmo, tá? E o Girolamo Cardamo, ele foi, ele introduziu a teoria geral das equações algébricas. E o Rafael Bombelli, ele começou a escrever um livro sobre a álgebra. O advogado e matemático francês, François Vietti, que introduziu o uso sistemático da letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje. Então agora a gente vai aprender para que que serve a questão da álgebra. Para que que a gente vai estudar alguma coisa que a gente não sabe o significado que a gente vai usar? Então vamos lá. Então eu vou citar algumas aplicações. A primeira dela, né, como é que a gente calcula o consumo de energia elétrica que vive em nossa casa? Primeiramente, a gente calcula como? A gente tem primeiro que calcular o tempo de consumo da energia que é dada em horas. Depois você também tem que calcular a potência do aparelho em watts. Tipo, vamos supor, você tem lá um chuveiro de 2 mil watts. Aí você consome em uma hora. Você sabendo esses dados, você dá para você calcular a energia elétrica. Então vamos lá. Então o cálculo aqui é dado pelo potência, que é o P, igual ao E, que é a energia elétrica, sobre delta T, que é o tempo. Aí você modificando, é a energia é igual a potência vezes o delta T. Essa aqui é uma equação muito utilizada em física, tá? Então vamos lá, continuando. Outra aplicação, temos o IMC, índice de massa corpórea. Para que serve isso? Serve para identificar nos adolescentes, nos adultos, idosos, a questão da desnutrição e a obesidade. Para saber se está acima do peso, se está no ideal, tá? Então o IMC nada mais é para você calcular, você tem que saber o seu peso, dado em quilogramas e a altura que é dada em metros. Então a fórmula é o quê? IMC é igual a peso sobre altura ao quadrado. Então vamos supor, eu repressora a Rebeca. Eu tenho, meu peso é 60 quilos. Aí você coloca 60 quilos sobre, e minha altura é 1,66m, 1,66m ao quadrado. Aí você vai observar lá na tabela, como é que está? Ah, eu estou no peso ideal, sou sobrepeso? Isso aqui é muito aplicável na medicina. Outras aplicações também podemos ver, é também a questão dos computadores, a questão também do clima, a previsão do tempo, usa muito a questão da álgebra. A questão dos algoritmos das redes sociais, saber as suas preferências. Sempre quando você entra no Google ou no Instagram, toda vez que você segue alguém no Facebook, ele sempre vai ver qual o seu histórico, ele vai perceber as suas preferências. É pela álgebra que você percebe sobre a questão dessas coisas. Outra coisa também é a questão do GPS. O GPS usa muita álgebra. Então vocês perceberem que todas essas partes aí estão no nosso cotidiano, tá? Iniciando agora, a gente vai iniciar com o conteúdo da questão das expressões algébricas, tá? As expressões algébricas, elas respeitam as mesmas regras das expressões numéricas. As expressões numéricas são números, tá, pessoal? Dois, três, quatro. A diferença está no fato de que as expressões algébricas envolvem algumas letras, chamadas de incógnitas. As expressões que possuem incógnitas são chamadas expressões algébricas. Agora a gente vai ver uma tabela. Então, pessoal, a questão das expressões algébricas, a gente vai produzir do português para matemática. Então, muitas vezes a gente não sabe resolver uma questão algébrica porque a gente não sabe traduzir do português para matemática. Então vamos lá, confere aí na sua tela. Então, o dobro de três, como é que é a tradução dele? O dobro é duas vezes. Duas vezes o três, tá? Agora, em seguida, o triplo de cinco. O triplo é três vezes o quê? O cinco. Agora, a gente vai lidar com outro tipo de linguagem. O dobro de um número. O dobro, você já viu lá em cima, que é o quê? É duas vezes. Um número, como a gente não sabe, é qualquer elétrica que a gente pode colocar. Mas o mais usado é o x, tá? Então, duas vezes três e três vezes cinco são expressões numéricas. A questão do dois vezes x é a expressão algébrica, tá? Aí, dando seguida aqui, né? A metade de um número. A metade de um número é um sobre dois. Ou, questão, já que é um número, é um x sobre dois. Ou você também pode significar outro jeito, que é x ponto dois. Tem dois modos de colocar, tá? Um número acrescido de duas unidades. O que é? Um número, eu não sei. Então, é x acrescido, é a soma, mais duas unidades, que é o dois. Aí, o próximo, a soma de dois números. É o quê? Já que são dois números, eu vou escolher o x e o y. Então, é x mais y. A diferença de dois números é o quê? A diferença, pessoal, nada mais é que é a subtração, tá? Podemos colocar outras letras. Não tem problema nenhum, não. Tá? Então, a menos b. E o produto de dois números é o quê? O produto, pessoal, nada mais é que é a multiplicação, né? Então, x vezes y. Vocês perceberam que quando estão os dois números juntos, pessoal, quer dizer que você, no meio deles, há uma multiplicação. Não se esqueçam, a gente vê muito isso. Quando dois números estão juntos, é multiplicação, tá? A divisão de dois números é x sobre y ou x dois ponto y, tá? Então, toda essa parte aqui, por que que, vamos supor, por que que a aritmética é um caso particular? Porque você está vendo o dobro de três. Então, o particular seria o quê ali? O dois e o três. A álgebra já é a generalização, por que o x? Vamos supor, dois vezes x. Ah, eu estou no conjunto dos números naturais. Então, o x pode ser o zero, ele pode ser um, pode ser três, ele pode ser qualquer número dos conjuntos naturais. Mas pode ser o tipo conjunto? Pode. Pode ser o conjunto, sei lá, dos racionais. Se for dos racionais, ele pode ser uma fração. Então, por isso que é chamado. A álgebra, a generalização. Já a aritmética já é particular, tá? Dos números. Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode transformar a questão do português para a matemática no exemplo 1. Então, vamos ler aqui comigo. Você pode até ler comigo. Qual é a expressão que representa o número cujo dobro adicionado a 5? Então, vamos supor partes. Toda vez, eu acho legal, quando a gente pega uma questão, a gente, pelo menos, grifar nele para saber qual é o significado. Vamos lá. Então, o dobro, a gente acabou de ver, é duas vezes, tá? Adicionado é o símbolo da adição. E a 5 é o número, tá? Então, vamos ver as alternativas. Letra A, 2x não é, tá, pessoal? Letra B, x mais 5, também não é. C, x menos 5, não. A nossa correspondente é o quê? Letra D. O que a gente acabou de ler? 2x mais 5, que é o dobro adicionado a 5. Aí, dando continuidade, o exemplo 2. A gente vai ver outro exemplo, tá? A metade do número de pessoas que estão em isolamento social em uma cidade é igual a 15 mil. De novo, a gente vai traduzir do português, transformar em letras e números, tá? Vamos lá. Metade, a gente já sabe. É o quê? 1 sobre 2, tá? É, vamos lá. O igual aqui, ó, a questão do número, pessoal, desculpa que eu não coloquei, o número é o x, tá? Metade do número é x sobre 2, tá? O igual é o símbolo do igual da matemática, tá? Aí, o número 15 mil. Então, vamos lá. Letra A não é, que é x mais 15 mil. B é x sobre 2 mais 15 mil. Não é, porque não tem a questão adicionado nem somado na questão. Por isso que não é, tá? Letra C. x sobre 2 é igual a 15 mil. Está correto. Letra C. Não seria D, porque a gente não falou x adicionado a duas unidades. E nem x sobre 3, porque seria o terço do número de pessoas. Ok? Então, eu queria falar para vocês o que a gente viu hoje. A gente viu o cálculo algébrico, o que a álgebra estuda. A gente viu uma breve história, né, da questão da álgebra. A gente também viu o que são as expressões algébricas. É muito importante saber a questão da expressão algébrica quando você for resolver os exemplos de álgebra, tá? E também vimos dois exemplos de como a gente usa essa linguagem na matemática, tá? Então, eu fico com uma sugestão para vocês, tá? Resolver essa questão, né? Você vai fazer o quê? Questão 1. A letra A representa um número. Escreva uma frase que traduz essas expressões algébricas. Então, tu vai pegar letra A, 3A. Tu vai ver como é que você vai colocar isso numa frase. Um exemplo, eu vou dar, tem que colocar a letra A é o dobro de um número, que seria o A. A B é raiz de A, o C é A sobre 5 mais 1 e D é A ao quadrado, tá? Então, eu agradeço você até agora ter tido a atenção, ok? Que vocês acessem a plataforma Eduque e te espero na próxima aula. Obrigada e agradeço, um grande abraço.